Ah, tá. Aqui tá. Uhum, tá. Então tá bom. Então eu vou... Aí amanhã eu já te dou a resposta, tá bom? Tá. Então tá bom, Evanilda. A gente se fala, tá? Tá bom, nada, tchau. Olha, 154 dias. E se você ficar oito vezes cento e vinte com isso que tá... É igual a matemática, né? É. Mas é matemática. É matemática. Vou explicar aqui a tua coisa. Ó, oito mais oito dá vinte e seis. Dezesseis, quer dizer? Ó, quer ver? Tá bom, vê aí. Ah, isso aqui é oito. Oito vezes cento e vinte. E o...